Olá pessoal, meu nome é Ana Cássia, meu nome é Ana Júnia e hoje nós vamos ensinar uma receita muito fácil de fazer slime. Quem não sabe o que é slime, fala isso aqui antes. É tipo uma moeba mais consistente e ela é bem mais degraada de brilhante. Então, essa receita é muito fácil, usa só três ingredientes. A gente usa só cola branca, cola de papel, qualquer cola assim, seja de papel, qualquer marca. Bicarbonato a gente faz nesse patinho assim pra ficar mais fácil, mas a gente coloca bicarbonato e água boricata. Se você quiser colocar corante, se você quiser colocar corante, você pode pôr glitter, também bolinha, você pôr mistério, você pôr mistério, mas a gente vai usar com essência. Essa é a essência de fazer essência, de fazer esse aqui. E ela tem uma cor muito forte e pega, então fica muito boa. Então, vamos esperar de enrolar e vamos pro vídeo logo. E lembrando de vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. E ative o sininho das notificações. E coloque um coração pra gente estar comentando com vocês. Lá vamos comentar. Então, vamos parar de ficar conversando, blá 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 blá, e vamos logo ensinar a receita. Muito fácil e prática. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai pular cola. A gente vai fazer só um pouquinho pra mostrar, tá gente? Só um pouquinho. Se você quiser colocar creme, olha, bem consistente. Essa é da marca Palha. Essa é da Palha assim, ó. A gente não tá fazendo o meu... Aqui, ó. Assim, parece bem pouco. Parece bem pouco. Só que... Vocês viram o tanto de cola. É que a gente mistura assim, ela só vai descerramar. Aí a gente vai pôr essência pra dar... Você pode pôr corante, tinta, tinta de caneta. Isso aqui é de groselhas. A gente pôr aqui pra não derramar isso. Não pode usar coisa tóxica. Melhor, né? Ah, já tá ficando cola. Oi? Eu não quero que fique... Eu não quero que fique... Aqui vai ficar bem escura. Agora a gente vai pôr três gotinhas de água banhada. Me dá um pouquinho mais de cola. Cola? Me dá cola. Ficou bem espalhada. Não tem um pouquinho. Mentei um pouco pra clarear. Porque não vai ficar muito escuro. E a água banhada é dois reais no mínimo. É baratinho. A gente põe três gotinhas. Põe duas, polícia. Põe duas. Põe o nosso aqui e põe... E suje o dedinho assim, ó. O dedinho assim. Tchau, tchau.